Senhores e senhores deputados, gostaria antes de mais de saudar os peticionários e dizer-lhes que nós também, se entendemos que numa escola sem paz e sem clima de concórdia, não haverá sucesso educativo. A violência em meio escolar é um fenómeno complexo, tem várias causas e todas elas extravasam os muros da escola. A polarização crescente nas nossas sociedades tem fomentado uma cultura de segregação, discriminação do outro, que corrói os elos humanos onde se funda o sentido de comunidade, o tecido da convivência e da partilha democrática. Como destacou Pedradão e Silva numa coluna da opinião, assistimos a um trágico declínio da empatia, a capacidade de nos ligarmos com alguém que não partilha a nossa idade, religião, cultura, etnia ou condições socioeconómicas, está a diminuir dramaticamente, enquanto cresce a desconfiança face ao outro e o individualismo. Não faltam manifestações concretas disso mesmo, como a hiperbolização da imigração como tema central, os fenómenos de bullying e a cultura de ódio que graça nas redes sociais. Consideramos, então, que a primeira exigência que se coloca quando se pretende assegurar um clima de paz nas escolas é compreender as raízes fundas onde a violência se gera e alimenta, pois estas raízes têm de ser também o ponto nodal das políticas educativas. Como bem referem os peticionários, entre as causas transversais de violência, a exclusão social, os programas de integração são condicionantes e estruturantes. Por isso foram o alvo e o eixo central das políticas socialistas durante os seus anos de governação, apostando na integração, na inclusão, no desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes, promovendo o progresso social e a participação democrática conforme os fins que a Constituição consagra à educação. Seguramente, uma das estratégias maiores do programa socialista foi a integração no currículo e nas práticas da escola da área formativa de educação para a cidadania. Pensada de forma transversal e flexível às opções da escola, adaptada aos diversos níveis educativos, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania aborda um conjunto de temáticas cruciais às sociedades contemporâneas e falo fomentando metodologias participativas que se envolvem em práticas sustentadas no tempo, envolvendo toda a comunidade numa lógica de participação e corresponsabilização. Múltiplos outros programas foram implementados sobre a mesma visão, de forma articulada e coerente, como a flexibilização do funcionamento português como língua não materna, a Estratégia Nacional para o Acolhimento de Comunidades Chiganas e outros mais centrados na promoção de ambientes saudáveis e seguros e responsáveis nas escolas, todos com a marca socialista, como a Escola Sem Bulley, a Cidadania Digital e tantos outros. Mas evidencio um em particular, a Escola Segura, lançada em 92. Em 2017, o Governo Socialista conferiu-lhe um âmbito nacional, incluindo todos os estabelecimentos de ensino, não superiores, públicos, privados e cooperativos, com vista a garantir a segurança no meio escolar e na sua envolvente, prevenindo comportamentos de risco e reduzindo os atos geradores de insegurança dentro das escolas e nas suas imediações. Houve, entre 18 e 23, mais de 11 mil ações de promoção de segurança e sensibilização. Na atualidade, há seguramente um conjunto de medidas no terreno criadas e implementadas pelo anterior Governo, que visam o melhor conhecimento e intervenção preventiva dos fenómenos de delinquência juvenil. Destaco, neste contexto, a Comissão de Análise Integrada de Delinquência Juvenil e de Criminalidade Violenta, a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, as quais visam desenvolver uma análise mais compreensiva destes fenómenos, atuar em rede e partilhar dados e soluções. Neste âmbito, ao nível escolar, foi criada uma plataforma informática para a recolha integrada de dados no âmbito do Programa Escola Segura, viabilizando a partilha e monitorização regular de ocorrências. A recolha integrada de dados é um contributo crucial para o reforço dos mecanismos de detecção e intervenção ao nível de problemas de comportamento ou situações problemáticas nas crianças e jovens em risco, capacitando melhor uma avaliação de risco, a implementação atempada de programas de intervenção, permitindo o acompanhamento individual do jovem ao longo de todo o processo, desde a ocorrência até a sua completa socialização, bem com o acompanhamento do pessoal docente e não docente, afetado pela ocorrência. Esta plataforma ficou instalada, a ser desenvolvida na Direção-Geral de Segurança Escolar do Ministério da Educação, com o apoio financeiro do MAI. Estimamos que esteja a ser operacionalizada e potenciada, bem como as demais medidas previstas neste âmbito. Senhoras e senhores deputados, há objetivamente um crescimento da violência nas escolas, conforme o atestam diversos relatórios. Importa, por isso, uma atenção cuidada ao fenómeno, capaz de acompanhar o seu desenvolvimento e capaz de um estudo e intervenção atempada. Neste sentido, saudamos algumas das propostas legislativas e projetos de redução que visam conferir uma nova abrangência ao conceito de violência em meio escolar e reforçar o dever de respeito pela dignidade pessoal dos docentes, do pessoal não docente e dos alunos. Mas, senhores deputados, a violência não se combate com políticas simplistas que ignoram a complexidade dos problemas, com políticas autoritárias repressivas, enunciadas através de apelos emocionais inflamados, geridas em função de oportunismos de ocasião. Medidas que não serenam, não unem, não curam, não curam feridas, antes que analisam a insegurança e o medo para alvos frágeis, escamoteando a verdade factual. Não precisamos de violência na linguagem das suas formas, que radicalizam a realidade, radicalizam quem as prefere. Este combate profundo deve ser o combate e um compromisso de todas as forças democráticas neste Parlamento. Obrigada, senhora deputada.